Hum, achei tão da hora não A minha Sky é mais bonita Acho que eu pegaria só pra eu pegar mesmo, tá ligado? Mas a minha Sky é muito mais bonita, galera Olha a minha Sky Tá ligado? Eu acho que isso aqui é gastar dinheiro à toa, não? Deixa eu ver se custa caro Ó, vou girar, sei lá Cinco vezes nela, beleza? Pronto É tudo que eu vou gastar nesse bagulho Um Cinco vezes Dois Ai, quase Três Quatro Última vez Ai, cinco Última, última, última Foda-se, é a última, a última Nossa, mano Ah, agora já era, já, né? Tem nem como É Nossa, setecentos reais, velho Ah Pronto, peguei ela Ah, pega logo, cara Que merda, cara, que eu fiz Será que é bonita? Ela é bonitinha, eu não achei ela maneirinha Pô, mano, mas eu vi no TikTok, mais um cara jogando com uma AK-47 vermelha, mano Que doideira, velho Cara, que arma linda que ele tava usando, velho Eu falei, pô, mano, a gente deu muito mole, tá ligado? A gente chegou no jogo numa época errada, velho Então, os caras já pegaram as skins boas lá Já, pô Ó, armas favoritas, nada a ver, mano Ô, eu queria, eu acho que eu vou jogar de sniper Enfim, galera Ô, Mayus, você tá qual level lá no ranqueada? Você deve tá prata Vamos lá Então vamos, vamos jogar lá Vamos jogar ranqueado Tá, joga uma ranqueada comigo aqui, Mayus, pra gente começar Bora Já viu a skin do demônio da P90? Não, Serginho, manda lá no Discord pra me ver Joga com a... O Snipe, sou amigo do... Tava falando com você aquele dia, mas... Cara, entendi nada, Mayus Entendi, foi nada Entra aí Vou colocar a ranqueada Uma pessoa Confirmar I wanna, I wanna get to you Essa skin da P90 é maravilhosa Qual que é, Brisa, essa skinzinha aí? Depois me manda a foto dela lá Eu vi um cara jogando com a... Com a K47 vermelha, mano Muito linda, mano Muito linda mesmo, Mayus Tu vai jogar com esse personagem aí, Mayus? Pô, me acostumei com ele já Ah, mano, vai tomar no rabo, cara O zero eu não consigo usar o zero mais Vai só pra mudar Não tem que comprar, cara Olha lá, ó, não aparece Tá bloqueado pra mim Te vê aqui na tua tela Ele tava na Free Week Ele tava de graça, entendeu? Eu fiz um jet Ah, joga com esse aqui mesmo Provavelmente tu já tem dinheiro pra comprar ele, entendeu? Vambora, galera Piu, esse é o jogo do gato É, esse aqui é o El Riro, galera Tamo na versão beta aí do El Riro aí É, essa partida aqui tá valendo um real, mano Pra gente der boiar Eu fiz... Ai, Mayus Vamos pra primeira do dia, chat Já começa... Ó Vou mandar três reais no Pix De quem acertar quantas kills Eu vou terminar essa partida aqui, beleza? Três reais no Pix Ah, se fuder, mano Quem acertar é três reais no Pix O zero tá pagando cinquenta X, hein? É pro caralho, meu irmão Opa Tem cara aí? Não Tem Ué Tô escutando o pá É Será que é algum squad que tá na live ou não? Acho que não Isso aqui é uma... Mayus, olha aí na minha tela Isso aqui é uma snipe? É É? Uhum Acho que é um tiro só Eita porra Tá aí, Mayus? Deu bem um Arremessando nada tóxico Já derrubou, já? Já É É É o Mayuson, velho Você é louco No modo que vocês estão, hein? Se alguém morrer Ele volta ou não? Não, não Porque é ranqueada Mas os outros modos que a gente joga Costumam voltar Lá na frente, velho Vamos lá Tem mais, tem mais cara aqui Então Vamos bora lá Quer ir lá ou caçar esses aí? Bora lá Menos oito, menos seis Não, aí vocês estão de sacanagem Tá, tipo Nossa, Mayus capa Quebrou, velho Quebrou, velho Tomei, tomei, tomei Marquei lá, ó É dois Tá, calma Caraca, me deu um tiro de nice Ah, Mayuson Quebrou, velho Arremessando o granado Ele tá rolando Um tiro, um tiro Um tiro Ah, tá fazendo aqui Calma Nossa, quebrou Mayuson, tá aqui comigo na direita Mayuson Mayuson Tá comigo na direita Enemigo ao meio de e-mail, mano Nossa, eu tomei muito Ah, você não vai rushar não, né Meu Deus, que cara burro Ah, Mayuson, sério? Sério? Ó, o Cauã se fudeu, né Nossa, Mayuson Se eu acertar aquele cara ali Sua mãe é minha, tá Nossa senhora Quase, mano Aí ele pergunta Mas tu daria o culo pra salvar a humanidade Sim ou não? Não é isso Não é isso, mano Peraí, peraí, peraí Quebrou Você é louco Você salvaria a humanidade, hein Sabendo que o mercado de pinto biônico Ai, peguei Nossa senhora Não, não, não Eu compro um bagulhinho pra não é isso Chat, pro bem da humanidade Vocês tem que torcer pra mim ficar muito ruim na snipe Porque vocês sabem que na snipe o pai amassa Não tem jeito Não é isso ou não, Mayuson Abre aqui pela corda Peguei Oxe, que isso Ah, não tem um zero Você é louco Calma do cara Não tem recorte, não Que porra é essa Você sabia que o mercado de pinto biônico Tá grande aqui no Brasil Nossa, fodeu Não tem como, mano Acabou a bala, velho Merda, mano Cai, mas Cai, cai Mano A gente ficou imitando três oitão a madrugada toda, mano Se você Você cortaria um braço seu pra salvar a humanidade do satanismo, hein Sabendo que o mundo do mercado de braço biônico tá muito forte no mercado Você Não é isso Não é isso ou não Sim ou não, hein É Não é isso É perfeito pra eu te salvar É isso Nossa, dá jeito de cara aqui Cadê você, Mayuson? Não tô te vendo no mapa não, viado Ah, tô vendo Ô, Joaquim Pega esse meme aí pra mim, viado Eu tô desde ontem caçando ele pra mostrar o Joaquim O Mayuson, velho Qual? Esse do três oitão, pô Tu sabe que daria o rap pra salvar a humanidade? Sim ou não? Sabendo que todo mundo vai ter que dar o rap uma vez Você não daria o rap pra salvar a humanidade? Sim ou não? Não é isso ou não, Mayuson Cadê você, Mayuson? Calma aí que eu tô chegando aí, mano Eu tô com pouca bala aqui, deixa eu ver Nossa, moleque, tu é muito ruim, moleque Tu é muito ruim, moleque Eu sou seu pai Eu não Tô zoando, galera O que é amor? Baby, não me ajuda Quem é isso aí, Mayus? O que? O que é amor? Nossa, porque eu tenho maluco em baixo Arremessando granada Mano, acho que vai trazer o namorado dele Será? Acho que vai, tenho certeza Cara, o que esse especial desse boneco faz, velho? Vamos ver aqui, mano Ó, ele faz isso aqui Olha lá, ele bota uma parede bizarra Não sei o que porra é essa E ele... Tô não Cadê? O que é que ele faz, mano? Faz essa parede pra você poder passar, né? Não As paredes não fazem porra nenhuma, não dá dano Acho que é mais pra... sei lá Dá o popô pra salvar a humanidade, não é isso não, mas... Tá comigo? Ah, moleque, tu morreu muito, mano Ah, não é possível Não é possível Tem dois Os dois tão sem escudo Ah, mano Tá aqui, Mayus Tem dois aqui comigo, velho Por caralho Um tiro, um tiro de vermelho Ah, não é possível, velho Seu reflexo tá melhor que o meu, velho Tem mais dois aí embaixo Ô, vento Nossa, eles viram atrás de mim Fudeu Ele tá lá em cima, né? Não há dúvida que esse cara vai pular, Manso Se ele pular, ele é muito burro Ali na frente Aqui Ah, que isso, velho Não é possível, velho Arremessando granada tóxica Meu irmão Não, Marius Só que você jogou muito, velho Papo reto mesmo Caramba, velho Ah Ah, morri, viado Ah, bora Vai, vai Foge, Marius Foge Não deixa Caramba, velho Ô, Marius Os caras só olhou pra mim Eu morri, cara Que doideira é essa? Dá pra vir pro lugar, não? Ah Dá pra vir pro lugar, não? Não dá Eu tô preso dentro da casa Tem que me salvar, hein Plataforma lixo Eu vivo travando Cara Faz o seguinte Eu vou pra Twitch Você vai me assistir lá? Se você falar que vai Eu vou pra lá Mas eu gosto da Kiki, mano É que aqui não tem AD, velho E aí o meu chat Não gosta de ver AD E eu fico aqui Ah, nem tem como, velho Ah, não Tem 6k Mano, eu vou pegar minha Tem cara aqui, mano Eu tinha visto Se não parar Quedas Ah, lá, lá, lá Isso aqui, ó Ah, pelo menos esse aqui é meu, mano Finalmente, velho O Maírus sai papando tudo, mano Você é louco Você é doido É, eu tenho que olhar de badacan Pra ver se o Maírus não tá lá Um papão Ai, Frank Que Frank Ai, Frank Que cometeu com no tanque Frankzinho se fudeu na minha mão, ó Melhor aqui na Kiki mesmo Ah, cara, depende Aí, ó Quem falou que eu ia terminar com 5 kills aí Me fala, mano Quem que foi que falou que eu ia terminar com 5 kills? Pio, esse personagem aí deixa cego Ih, caralho Tem vaguinha? Tem, pô Entra aí Cara Cara Eu joguei uma partida Eu já sou o melhor do jogo Tem que esperar vocês zuparem Porque eu não consigo jogar com vocês É Eu tô bronze Tá, como é que eu compro o boneco aqui? Fudeu mais ainda Aí mesmo ali, ó Desbloquear Nossa Não, não, não Isso Gênio, isso Ah O que que esses outros personagens fazem, velho? Olha esse aqui Olha essa daí A Han Essa daí que você tá com a seta em cima Ela põe aquele negócio de gelo Que eu tava jogando ontem Ah, ela joga gelo, mano E a passiva de baixo ali Ela Faz o escudo voltar mais rápido O escudo? Um dos melhores é aquela ema ali, ó Que é tipo uma abelhinha ali, ó Nossa Pô Vê se 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 essa mulher não tem cara de puta, mano Não tem? É isso Não tem? Sim ou não, Marcio? Sim ou não? Fala aí Sim ou não, rapaz Não tem cara de Respeitar as mulheres Fala pra mim se ela não tem cara de que Você daria o culpo pra salvar tua vida uma vez? Ou você criaria um olifão pra tua mãe? Só pra salvar a humanidade? Sim ou não? Hã? Hein? Sim ou não? Hã? Eu vou ficar o dia inteiro imitando o Três Oitão, mano. Ela é do Job? Ela é, mano. Tenho certeza. Agora essa RAM aqui, não sei não, hein, mano. Tudo que os tempos falam é mentira. Essa RAM não bota nada, não. Só bota sapo. Ele é da puta buxo, mano. Léo Lins, o seu dia mais fraco aí, ó. Que isso. Chama eu aí, ó. Joaquim. Galera, vocês acham que vale mais a pena jogar com esse perereca e RAM aqui? Ou com o meu zero, né? Acho que o zero, né? Joga com a perereca. Pior que ela é maneirinha, piada. A skinzinha dela. Você acha mesmo? Você... Vou lhe falar pra você uma parada aqui. Você acha mesmo que você pegasse a sua... Você pegaria a tua mãe transando no sofá da sala com teu pai? Você... Você tem duas opções. Você... Arranca o teu braço. Você arrancaria o teu braço pra ver se o seu pai... Desvia essa imagem da sua mente. Se ou não. É? Hein? É? Moleque, na próxima live eu vou vir com o óculos amarelo. E vou ficar igual o Três Oitão. A live toda. Pô, mas... Pode fazer o seguinte. Você tá... Sua avó tá dentro de costas e sua mãe também. Você sairia roda as duas, hein? Se ou não. Negócio é o seguinte, Marius. Se um bandido tá com a arma na tua cabeça... Tu não tem... Você teria que salvar seu... Você teria que sarrar no seu pai... Ou sarrar no seu irmão. Você sarraria em quem, Marius? Sim ou não? Hein? Hein? Você sarraria em quem? Hein? Hein? Você sarraria em quem? Bicho fei da porra. Mano, acho que eu vou com essa ran aqui, hein, Marius. Chame oi, Marius. Não sei se eu vou dizer. Manda teu nome aí. J-U-K-I. What is love? Vou falar aqui pra galera, ó. Salve, tropa! Alguém aí quer pegar o app da minha mulher? Sim, não, hein? Eu jogo muito tempo. Não tenho tempo pra cuidar da minha mulher. Alguém me ajuda. Hein? Você é louco. Eu sou um corduco afirmado. Não é na conta de ninguém. Se quem quer é que ele ia ser corduco também. Olha a foto de perfil do desgraçado, velho. Agora que eu vejo essa porra aqui. A abelinha, velho. Bora! Aí, ó, rapaziada. Pega o Marius. Olha o tamanho do meu músculo, Marius. Olha o tamanho, Marius. Você é louco, filho. Eu vou te falar, viu, Marius. Eu tô numa bomba feia, viu, menino? Ó. Tá mesmo. Aí, ó. Seu ti tá tomando é bomba. Ramondino que segura. E você ainda é um fóssil aí. Ele chamou ele de Mohamed. Aí, ó. Seu ti tá tomando é a famosa, filho. Tô nem aí. Tô tomando trembolona, exodrolona, distondolonda, GH, testosterona, ex... mesomorfo. Esse que é o... Aquele jogador lá. O Mohamed de piu a lá. Não é possível. Joaquim Madibum da Angola. Madibum da Angola. O cara tá meia hora furtando o mesmo apelido aí, mano. Eu vi agora, Viano. Madibum da Angola é foda, Viano. O cara acabou contigo, hein, Marius. É, os caras já me chamaram de Madibum, mas eu não entendi o porquê. Nossa, é o gordão, né? Não, é... O Magrik não é. Ué, tô escutando... Moleque, você saiu. A galera tomou ranço de você, mano. Papo reto. Eu também tomei, né, mas... O que é isso? Ué. Ah, meu Deus. Ah, o cara vem morrer pro Bailson, velho. Tomando rabo, meu irmão. Três contos já pra... Pra conta. Nossa. Tô duas horas andando pra aqui, hein. I wanna get you, wanna get you. Galera, falando sério, eu... Vocês querem que eu faça live na Twitch? Vocês preferem a Twitch? Sim ou não, hein? Ai... 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 Quebrou, velho. Ah, delícia. Porra. Como é que é o ralo pinto aqui? Como é que é o ralo pinto? É. É... Out F4. Sai do jogo, velho. I wanna, I wanna get you. Ô, Maio, se o japon... Ah, pode crer. Você é louco. Vou botar a sua história pro meu filho dormir, o bicho papão. I wanna, I wanna get you. This dude ain't not forever. Que arma é essa aqui que eu tô usando, velho? Isso aqui é boinha, velho. Olha, nem pina, nem pula. Arremessando granada tóxica. Puxa, do nada. Não, não, não. Sim, sim, sim. Ué, a galera não quer o quê? Não tô entendendo. Oh, everybody wanna get you. Cara comigo? É mesmo? Quem disse que você é pobre, Maio? Boa não se joga, hein? Tô falando. É, não que joga eu vou voltar lá, velho. Que eu tô afim de matar. Já matei, já. Ó, o melhor desse jogo. Ó, com a estátua da obesidade. Cê é doido. Cê é louco, minha. Cê é da calma, meu irmão. Cê é estátua da obesidade. Cê é, tá maluco. Que isso, mano? Ó. Ó o cara passando ali embaixo. Tá, o capta mesmo. Vou pegar ele aqui, ó. Vou deixar o cê não papar meio que eu não. Inimigo avistado. Ai, matei. Ó a movimentação do cara, velho. Doidão de linguiça, mano. Vai fazer movimentaçãozinha aí, ó. Esquisito. Cleptomaníaco. Faz aí a dancinha, ó. Dança aí na cabeça do pinguello. Dança aí, ó. Dança pra tropa aí, ó. O cara meteu a movimentação. Ele igual a tela parada do Free Fire, viado. Porra, foi aquela... Ele meteu... Ela tá com a maquinha da fita. Só assim, ó. Ah, não. Desliguei meu áudio. Nossa, galera. Alô. Nossa. Ah lá, meu jogo travou. Que isso, meu filho? Que isso? Ó, mas você me salvou. Meu jogo travou, velho. Por que a bala de vocês vai retinha? A minha tá parecendo eu mijando. Nós tem um programinha aqui. Você quer? Bota no peito do seu pai, hein. Nós tá cheatado, mano. Tem cara aqui na esquerda, Maurício. Na esquerda, na esquerda. Na sua frente, Maurício. Você vai trombar com ele, ó. Vou lá ruxar. Meu Deus do céu. Usa o Joaquim de isca mesmo, ó. Olha lá. Ah, mano. Agora eu tô vingando todos que você me papou. Todos. Eu tô quase virando assistente social de tantos assistentes que eu tô tendo. Oh, I wanna get to you. Ah, Maílson, não. Que isso? Você matou os três. É louco. O jogo, Maílson? Meu Deus do céu. Ele matou de novo, velho. Ele é... Vai não, pô. Mano, papo reto. Vou até sair daqui. Papo reto. Pode jogar, velho. Joga sozinho, velho. Pô caralho, meu irmão. Comprou o jogo, hein, meu irmão. Isso aí é doido, rapaziada. Pio, até acordado. Espero você pagar a pizza. Pronto. Qual que é o nome de sua mãe? Se for Carol, eu tenho que te pagar a pizza mesmo. Ela dá puro. Nas suas costas, Joaquim. Cuidado. Cuidado com a pica, mano. Cuidado com a pizza, mano. Primoso já garantiza, mano. Opa! Ah. Ó, tem passo. Tem passo nas costas. Tem, tem, tem. Tá indo no gás, sua pistola. Estou sob fogo. Misericredo. Credo. Matou? É, 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 é. Ai! Ah! Já era, meu irmão. Você é louco, velho. Estou dez anos tentando matar o cara. Esse cara dá um tiro, mano. Um tiro, mano. Ah, não é possível. Sério? É mesmo. Já? Estou falando que jogo fácil do... Caralho. Não, é porque você está jogando com os melhores, né? Já matou quanto, filho? Oito. Boa. Mata mais dez e que nós empata. Viado, ontem eu jogando com o Tiff, o Simbas e o Mayus. Mano, eu terminei uma partida com zero kills. Todos eles com dezessete. Não tem gente foi nada. Que isso? Mano, eu fiquei com dez assistências, viado. Vai tomar no cu. Os caras papam demais, viado. Eu falei com eles. Mano, eu não jogo com vocês mais, velho. Eu terminei a partida com zero kills e dez assistências. Mentiroso. Ah, é. Foi não, foi não. Esse cara ficou com cinco assistências, pô. É, cinco assistências. Foi mesmo. Estou falando, mano. Os caras papando pra caralho, mano. Falei não, não jogo com esses caras mais não, mano. Eu comprei o Vought, os caras papam minha kill. Esquerda, Jate, esquerda. Já deva o meu dinheiro aí do Vought. Ai, 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 ai. Meu time, tamo junto. Mas que merda é essa? Por que que sua mira de vocês não treme nem nada, mano? Ué, porque nós é baú, né? Porque até é ruim, pô. Não, não é bom não. Tem essa de baú não. Tem essa de baú não. Vocês estão dando alguma coisa aí. Cara, ô, agora falando sério. Que arma foi essa aqui que eu joguei, velho? Ela é muito boa, essa arma que eu joguei, cara. Isso daí eu acho que é de três tiros? Não sei, cara. Deixa eu ver. Olha, como é que você vê como é que seu time é... Eu matei só seis. Por menos que matei, meu nome é de 2876. Ai, mano. Pera aí, mano, que eu quero... Aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Eu quero ela, mano. Essa arma aqui, ó. É uma subi, ela. É uma subi? Uma subi, é. Subi-entradora. Cara, eu amei essa arma, cara. Papo reto. Eu vou começar a upar a minha. Mano, o nome dela é... Nossa, eu tava level 10 com ela. Urbi. É urbi o nome dela, cara. Não é aquela ali, não? A R97? É aquela que tava... Não, cara. É essa aqui, ó. Urbi. Isso daí? É, eu acho que eu tava com ela. Cara, ela é muito pica. Amei essa arma, velho. Eu vou entrar aí. Não, eu acho que eu não consigo jogar com você, hein, pô. Não, ainda não. Espera aí que nós... Vocês têm arma upada. Por isso que... Exatamente, pô. Não, eu não tenho, não. Ó, essa é a arma que eu joguei, velho. Muito pica essa arma. Bota skin, vê se tu tem skin. Não tem skin dela. Aí tem sim, pô, ali, ó. A corzinha ali, ó. Ah, a cor não é skin, né? Essa aí, ó lá, ó. Muda o... Lá em cima, ó. Épico, não sei o quê. Ah, como é que faz pra deixar ela de ouro aqui? Tem que ir... Tem que fazer a missão. Ir fazendo as missões dela, tipo platinar a arma. Faça três abates sem morrer com urbe dez vezes. Ué, isso aqui não é muito difícil, não. É, mas você tem que ir fazendo uma por uma até chegar lá, entendeu? Ah, tá. Qual que é o objetivo dessa aqui? Faça nove abates com a urbe. Vinte. É. Faça cinquenta abates com a usbe. Faça cem abates. Faça cinquenta abates usando a usbe com a mira de longo alcance. What the fuck? É, faça trinta tiros com a cabeça com a usbe. E por fim, essa aqui, mano. Cara, que arma linda, velho. Amei essa arma. A P90 é mais roubada que ela, que eles falam. Pô, pior que eu não acho, velho. Eu achei muito gostosinha de jogar isso com essa arma. Já falei que eu upo essas desgraças dessas armas. Calma, Brisa. Calma, cara. E isso, o Brisa pelou aqui, cara. Tô quase pegando gold na minha K, na minha M7... M700. Cara, M700 e a Sniper, não é? Ou não? Sim ou não, hein? Sim. É? Cabe no mapa aberto. Ô, Brisa. Quanto tempo tu demoraria pra pegar esse bagulho pra mim na minha arma, mano? Eu deixaria a minha conta na sua mão pra você upar lá pra mim. Hum. O foda é que eu nem sei como é que é a minha conta. Acho que é meu Facebook, né? Ah lá, o Maio, você é mulher. Caralho. Machista. Hum. Vamos cair na torre solar aqui, ó. Solar, a torre aqui, ó. Pera aí, o Maio, você é mulher? Ah, não. Não, sai fora, Maio. Sai da calma, Maio. Porra, viado. Não, não sabia que tu era mulher, mano. Ah, não. Sai fora. Ah, não. Não dá, cara. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Galera, desculpa, mas não aceita esse tipo de pessoa aqui. Não dá, não dá. Moleque! Caiu muita gente aqui. Tamo fudido. Tamo fudido, meu parceiro. Legal, Maio. Gente, cadê vocês? Eu tô com o squad inteiro aqui. Véi, não é possível, velho. Olha onde tá os filha da puta e olha os caras que caem comigo. Ah, mano, vai pro caralho, meu irmão. Papo reto mesmo. Meu irmão, papo reto mesmo. Tô ferrado. Ah, não. Eu nem vou atirar dessa distância aqui, não. Ai, 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 ai. Socorro, socorro. Vai, ô. Boa sorte. Tô correndo. Socorro, vejo aqui. Tá aqui, no Joaquim. Tô correndo. Time. Piu. Calma aí, viado. Calma aí. Sabe que quebrou o meu pescoço aqui, mano? Quebrou, velho. Tá, mas relaxa. Eu vou ressurgir de novo. Meu braço. Calma aí. Quem? Tô zoando. Tô amendo. Ela tá baixando o jogo pra jogar com nós. Você não baixou ainda. Ah, ela falou que ia comer. Ah, mano. Que mentira esse jogo também, velho. Zero recoil na minha arma. O cara faz... Cadê o Maílson, velho? Levando um squad aqui, relante. Oh, viado. Você não tem que levar um squad, não. Você tem que levar um tapa na sua cara pra jogar. Ei, meu irmão. Pois é, hein. O jogo se joga com os amigos, meu irmão. Quer jogar sozinho, bota solo, filho da puta. Me salvar, ninguém salva. É, porra. Olha o obeso aí, viado. Só porque o cara pesa 400 toneladas, você tem que salvar ele também, velho. Vai dar não. É muita moeda. Você é doido? A última vez que o Joaquim escorregou, filho, acabou com os dinossauros. Ah não, essa piada aqui não, mano. Ah não. Calma, calma, filho. Cara, ainda tá leve em comparação com o que eu notei no bloco de notas, senhor. Que isso. Tá comigo? Você pode ver uma pesadona aí, você tem que... Tocando o Hulk. O cara tava metendo a move ali sozinho, no meio do nada, filho. Morreu. O cara tava perdidaço da gama. Pô, acho que eu vou jogar... Qual? Tucano Hulk, cara? Sério? Não, ia ser horrível. Pô, viado, se eu for mostrar pra vocês a quantidade de apelido que eu tenho pro Joaquim aqui, hein. Tô pra ver se eles tiram... É, mas tem que ser lá de seu não, hein. Hã? É? Hein? Caralho, viado, o cara tá de sniper. Cuidado, o cara tá de sniper. Mas ele é ruim pra caramba, velho. Pelo amor de Deus. Vai ter que passar, tem não? Não, ele tava por aqui, ele tava por aqui, não tava? Tava. O que que é isso aqui? Ah, Joaquim. Peraí, 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 peraí. O ritual. Porra! Aqui nós passa o aço. Tem lutei, tem lutei, tem lutei, tem lutei. Não, eu tô com 9 mil reais. Cê é louco, esse cara aqui era o Lula. Tava com 9 mil no bolso, filho. Cê é duido. Cheio do moro, hein? Se o Joaquim peidar no vaso, faz bolha na caixa d'água. Caralho. É, e essa foi... Essa foi bem elaborada. Ele pensou, ele pensou, ele pensou. Ele pensou, mano. Ele não lançou essa do nada, tá ligado? Pior. Se o Joaquim peidar, sai bolha na caixa d'água. Aí foi... Mas por que eu não consigo abrir mais essa porra? Ah, tá bom. Tô com 5 balas de sniper. Caramba, velho. Não consigo abrir a caixa de novo, galera. Não sei por quê. O Joaquim vai deixar? Cadê o cara? Calma. Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Ele tá fudido. O pior que eu pensou daí foi boa, mano. No vaso. O cara pensou, mano. Cê é doido. É, tem aqueles apelidos assim que a gente tem só de virar, velho. É mesmo. Pô, mano. O dia que o menor na minha escola me chamou de Zé da Moita. Eu ri do apelido, mano. Porque pra mim ir pra escola, viado, eu tinha que descer um matagal do caral pra me descer na escola. Aí todo dia eu descia do matagal pra chegar na aula. Aí os caras me viram descendo e falaram... Qual é a Zé da Moita? Eu falei, não. Calma aí. Tem que respeitar esse cara. Não é isso não, Mariusz? Mariusz, sabe que o satanismo vem crescendo no Brasil? Você cortaria o teu pinto pra salvar o mundo do satanismo? Sim ou não, Mariusz? É? Hein? Oxe, sou eu, cara? Você marcou eu, filho da puta. Sim ou não, hein? É? É que eu queria dizer que eu avistei um viado ali. Mas tá foda. Caralho, meu. Cara, Mariusz tá trocando federalmente ali. Eu não tô vendo ninguém. Ele é esquizofrênico. Eu só tô seguindo Mariusz. Onde que eu passo tem raço de destruição, ó. É pior que eu realmente não tô vendo, não. Saudades dos telatela. Tá fácil, mano. Você quer riquear? Ah, olha aqui. A arma que eu falei pra vocês. Essa aqui, ó. Que eu achei maneira, essa USP aqui, ó. Aperta B aí. B? Essa mesmo, a URB, ó. É URB, né? É URB, essa daí mesmo. Ah, ela trabalha de URB mesmo. É isso. Tá nas horas vagas. É, pô. Nas horas... Daqui a pouco dá pra mim. É 99, cara. Ai, ai. É isso ou não, Mariusz? Sim ou não, hein? É? Falaram o ADM da... Ô, Balax. Papo reto, Balax. Nós proibimos de você ficar no chat aí, beleza? Bagulho aí é que... Galera do chat aí, juntamos geral na calma aí. Eu falei assim, mano. Pode escolher uma pessoa pra banir do chat. Os caras falaram o Balax. Ninguém gosta do Balax aqui. Fudeu, mano. Então, muito obrigado aí, Balax. Pela presença aí. Depois você volta, velho. Beleza? É nóis, Balax. Alguém culpou uma mãe que pra mim não muda? A zona segura foi... Vou nem falar o que que eu vou comprar, mano. Eu sou pobre até no jogo, mano. Vai tomando... Ué, cadê minha bala? Tá querendo enganar o cliente? Ué, cadê minha bala? Beleza. Ah, aí, ó. I never wanna get to you. Pegou uma baguncinha aqui. Piu, vai pro YouTube? Caramba, meu. Minha live tá tão ruim assim, galera. E só pra deixar bem claro. O Piu que tá fazendo live aqui é o mesmo Piu que faz live na Twitch, no YouTube, em qualquer lugar, mano. Entendeu? Então, tipo assim, galera. Não sei porque que vocês gostam tanto. Vocês é fã de plataforma, não de mim, né, mano? Tá por reto. Não mandei a true, Miles? Não é isso ou não? É não, boi. I wanna get to you. Que isso? Tô vendo ninguém, velho. Cara, abaixa ninguém, velho. Tá vendo? Tem um nos quinto dos infernos, o outro lá na frentão. Claro, não tem ninguém aqui. Usa! Tô tentando achar dinheiro. Vocês não tem vanch aí, não? O que que é vanch? A ver os cara no mapa. Ah, é o cheat. Ah, então é assim que o Maísso vê onde é que tá os cara, mano. Eu não compro o banchi. É, ainda é. Ah, tem que matar esse cara antes que eu que eu ver. Não, não. Não, não, não. Oxi! Era um cara mesmo? Inibido atingido. Claro. Eu li o nick do Maísso no cara. Oh! Que isso? Eu não matei porque eu vi o nick do Maísso em cima do cara. Caralho, cara. Alguém viu isso, galera? Tá de Snipe também? Não. Sabe uma coisa que você nunca vai ver na sua vida, mano? Vamos começar a série. Coisas que você nunca vai ver na sua vida. É. O quê? Começa agora o quadro Coisas que você nunca vai ver na sua vida. Eu começo. O Lula jogando Free Fire no mobile. O Lula jogando Free Fire no mobile. O Lula de dois dedos, foda-se. Que bom. Tinha que ser apelado. Céu, louco. Bora, fala outra aí. Fala aí, Maísso. Retorne para a zona de combate. Fala, Maísso. Por que que eu morri? Ué. Tá com vergonha, Andy. Caramba, eu tô pensando. Cala a boca! Cala a boca, Simbas! Você é uma vagabunda! Você é uma puta, Simbas! Se eu entrasse aí, essa aqui era minha, tá ligado? Ah, tava sim. Caralho, por que que seu personagem é rapidão, mano? Olha os caras jogando aqui, ó. Olha os Pro Play jogando, mano. Olha os Pro Play, você não vê nada, mano. A gameplay dos caras é só isso aqui, ó. É, o cara falou calma, calma, calma. O cara tem uma carambite, mano. Que inveja. Não mais caiu um meteoro nele. Ô, viado, eu quase morri quando você falou isso, velho. Olha essa buceta. Olha isso, Shark. É mesmo? Quem disse que cê é problema meu? Que... Olha o fiscalzinho de bala, mano. Simbas fiscalzinho de bala. Cê é doido? Simbas supervisou. O cara tinha de trabalhar na Munation. Ele já trabalhou já, pô. Cê é louco. O cara já foi traficante. Já foi, já foi, pô. I wanna get to get to you. Será que dá pra mandar 360 aqui? É que minha sensibilidade não é muito alta não, deixa eu ver. Igual a nós fazemos ela no Power Word, escorrega, pula e gira. Ah, dá pra fazer. Vai ter uma atualização braba aí, tá? Ah, teve uma atualização braba. Três Power Word. Três Pau Novo. É. Os caras são muito retardados, velho. Um jogo daquele lá, um desperdício. Os caras lançaram três Power de novo, galera. Enquanto isso, a brasileirinha toda semana lança um Power diferente. Os caras é foda, velho. Tá vendo, mano? Eles tinham que aprender... Ô, louco! Calma aí, chefe. Tá bom. De boa, de boa, de boa. Os caras têm uma mega equipe, milhares de designers, milhares de produção. Não conseguem lançar uns Pau diferentes. Os caras lançaram três Pau. Brasileirinho, uma semana, 25 Pau diferentes. Brasileiro é mais curativo. É. Tô escutando meus inimigos. Pau, mano, compra um Vant aí, pelo amor de Deus. Tem sete caras vivos. Os caras tão nerdando a esse... Consegui comprar, mano. Aperta B. B. Clica ali na terceira opção, lá na direita. Oxi. Alô? É aí mesmo. A de baixo. Terceira. A de baixo. Segunda. Não, 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 não. Comprei, 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 comprei. É a segunda opção aí, ó. Oave. Oave? É, faz de novo. Só pra você ver... Só pra tu ver onde é. Aqui. Aí, ó. Segunda. Não, não, não. Ué. Segunda. Aí, ó. Segunda. Ué. Não apareceu, não. Não apareceu ninguém. É. Tá enganando cliente, Silvas. Pô, lá. Tá querendo enganar o cliente. Tem um mapa, caralho. Opa. Ah, você não encontrou esse detalhe. Mano, acho que eles estão aqui, ó. Eu acho que eu vi, mano. Eu acho. Tá fora do range, tá vendo? Eu gosto de sniper. Ah. Qual a brisa do seu tio? Eu não faço a mínima, galera. O cara parado. Eu pinei ele. Errei dois. É, louco. O cara parado. Piada, eu achei um cara travado na frente dos... Será que ele travou, mano? É, só tem um, galera. Eu acho que até... Hum... Achei o cara, achei o cara. Ah, não. Piuzinho achou um cara ali. Ah, deixa eu matar ele ali. Ele matou. É louco. Nós tem que conversar sobre essas goelagens suas aí, mano. E aí? Gostei do... Do Joaquim no time, porque eu não sou o cara que menos matou sempre, tá ligado? Olha esse desgraçado desse Maílson! Não, papo reto. Parou, Maílson. Pare de jogar com você. Joaquim, dois quilos. Não, parei, viado. Parei de jogar com ele, viado. Olha essa buceta, cara. Mano, o cara não deixa ninguém no mapa, viado. Papo reto. Não, parei. Vou jogar solo, viado. Lembro do meu começo. Não, não, não. O cara joga... Não sei como ele acha tanto... Tipo assim, galera. Vocês veem, eu não perco trocação. Mas eu não acho os caras... O Maílson, ele faz alguma coisa. Acho que é essa merda desse Vant. Ele fica jogando igual doente com o Vant.